Música Carro Mendes agora aqui na rua Florianópolis número 440, esquina com a Graciosa, eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou na Stop Car Veículos, quer trocar de carro? Então vem conhecer a mais nova loja na cidade, Stop Car Veículos, você vem para cá, conversa com Everton, conversa com Marcelo e vai fazer o melhor negócio, bom dia Everton! Bom dia Fábio, preparei 4 ótimas ofertas para esse domingo, aproveite aí e confere aí! Vale a pena você vir para cá, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Stop Car Veículos, este Nissan Sentra SV 2.0, este é um 2014, ele é câmbio automático, é completo por apenas R$ 44.900, eu disse apenas R$ 44.900, agora olha só a segunda oferta da Stop Car Veículos, Chevrolet Onix LTZ 1.4, ele é completo com MyLink, segundo dono, o ano é 2013, por apenas R$ 34.900, apenas R$ 34.900, vem para cá, vem para a Stop Car Veículos, porque aqui dá financiamento, vem para cá, traga o seu time novo para cá, ele vai receber a melhor avaliação do mercado, mais uma super oferta, Honda Fit EX, este é 1.5, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, câmbio automático, o ano dele é 2007, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900, agora para fechar as ofertas da Stop Car Veículos, a mais nova loja da cidade, aqui na rua Florianópolis, número 440, esquina com a rua Graciosa, é aqui no bairro Guanabara, vem para a Stop Car Veículos, nós preparamos para você, este Fígat de ponto essência 1.6, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano dele é 2011, por apenas R$ 25.900, R$ 25.900, eu disse, apenas R$ 25.900, eu trago o meu semi novo para cá, e ele vai ser muito bem avaliado, Everton. Muito bem avaliado, preço justo, vem para cá que vai fazer um ótimo negócio. Quer financiar, quer dar o seu semi novo como entrada, vem para cá, vem para a Stop Car Veículos, porque aqui tem a melhor negociação, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Legenda Adriana Zanotto